Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês. E a luva que eu vou mostrar para vocês em primeira mão é o novo lançamento da U-Sport, o modelo Absolute Grip da linha Puri Allianz. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! Muito bem pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma luva que está incrível pessoal. Mas antes de mostrar a luva, eu queria pedir para você deixar aquela curtida. Curte o vídeo pessoal, não custa nada e ajuda muito o canal, pois o YouTube entende que o vídeo é legal e ele vai divulgar o vídeo para outras pessoas. Então, neste momento, curte o vídeo pessoal! E se você não é inscrito, se inscreve! Combinado? É pessoal, eu estava ansioso, eu estava esperando muito tempo, mas enfim, eu recebi aqui a minha U-Sport Absolute Grip da linha Puri Allianz. A nova linha 2020 da U-Sport. Essa luva está incrível e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes aqui nesse vídeo. Então pessoal, fica comigo até o final, porque vai ter cupom de desconto para você comprar essa luva lá na loja da U-Sport. Combinado? Vamos começar mostrando para vocês aqui a embalagem. Ela vem aqui nessa embalagem plástica da U-Sport. Uma embalagem que acomoda muito bem a luva. Uma embalagem bem bonita, aliás, né? E a luva fica super bem protegida. Vamos abrir aqui e conhecer essa maravilha. Olha só, galera. Aqui está ela. Dá uma olhadinha para vocês no detalhe. E aí, ficou linda ou não ficou? Mas galera, é o seguinte, quando eu peguei essa luva, eu fiquei muito feliz porque eu vi muita melhoria. Se você já conhece a linha Absolute Grip da U-Sport, que é uma linha incrível, essa daqui, ela está bem melhor. Eu posso te garantir. Como eu já falei no canal, a U-Sport também tem a linha Super Grip, que é acima dessa. Mas uma coisa que me deixou muito feliz, foi ver que essa luva, ela está no mesmo nível da Super Grip. Já vou explicar para vocês porquê. Vamos começar aqui analisando a luva. Vamos começar falando do dorso. Olha só, essa aqui, pessoal, é a nova Shock Zone da U-Sport. Eles chamam agora de Rebound Zone. É uma área onde é feita em látex natural. Dentro ela tem uma espuma, uma espuma bastante macia e bastante espessa, que auxilia muito na hora de você socar a bola. Isso ficou muito bacana, a Shock Zone foi toda redesenhada e está muito legal. Outra mudança, bem significativa, e que aproximou a luva bastante da linha Super Grip, é o tecido. Agora, como vocês podem ver, o corpo dela é em neoprene. A gente tem agora um neoprene em toda a extensão da luva, com uma área emborrachada, aqui com a logo da U-Sport. Aqui o sistema Flex Entry, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E a luva ficou leve. Ela é uma luva leve, mas é uma luva robusta ao mesmo tempo. Ela está leve nessa área, porém os dedos você sente eles bem robustos, tem uma pegada muito legal, e passa aquela sensação de proteção, que eu gosto de uma luva de goleiro. Eu não gosto de uma luva extremamente leve, que não passa segurança. Essa daqui, apesar de ter o corpo leve, os dedos dela passam bastante segurança, por isso que eu gostei tanto. Aqui também no dorso, a gente tem uma espécie de 360, que a U-Sport modificou. Anteriormente, vinha a palma, vinha até aqui, porém acabava desgastando mais esse látex. Então eles colocaram esse látex do dorso, que é um pouco mais resistente, aqui nessa região. Então o 360 agora ele fica aqui. Vamos falar da palma agora. A palma já é a famosa, e bem sucedida, a palma Absolute Grip. Porém, o pessoal da U-Sport Brasil me falou que a palma foi melhorada. Que a U-Sport em 2020 melhorou o látex Absolute Grip. Então pessoal, se já era bom, agora deve estar sensacional. O Absolute Grip, pessoal, é um látex profissional. Ele tem 4mm de látex, mais 3mm de espuma, para garantir um ótimo amortecimento. Aqui nos dedos, como vocês podem ver, ela vem na versão em corte negativo, que é a versão HN, corte negativo. Ela tem látex entre os dedos, então garante bastante contato com a bola mesmo. E esse dedão aqui, pessoal, todo em látex, ficou incrível. Gostei demais aqui desse dedão. Olha, tem a logo da U-Sport bem grande aqui. Agora eu vou falar para vocês do Flex Entry, que é a nova cinta da linha Absolute Grip. Olha só que interessante e que inovador, pessoal. A gente abre assim, e abre assim. Olha só. Vocês já viram isso em uma luva? Não. Aqui a gente tem uma munhequeira elástica, de bastante qualidade. Ela fixa muito bem no pulso. Essa parte da cinta, ela é toda em velcro, né? E aqui, é látex natural, o mesmo Absolute Grip da palma. Então, essa cinta, ela se tornou uma palma estendida, que é uma característica que eu gosto muito nas luvas de goleiro. E além do mais, tem aqui um elástico para poder se ajustar na sua mão perfeitamente. Muito bem, vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem, já estou usando aqui a minha U-Sport Absolute Grip 2020. Olha só como ela fica bem na mão. Outra característica que aproxima muito ela da Super Grip é o ajuste. Como vocês podem ver, ela fica bem justinha na mão, coisa que o modelo anterior não ficava, mas agora, gente, está sensacional. Olha só o ajuste, está perfeito, perfeito, perfeito. E esse neoprene não é um neoprene muito grosso, ele é leve, então ele ajuda a respirar bem a luva, a luva não fica quente na mão. Uma característica que vale muito a pena falar para vocês é o tamanho da luva. Como vocês sabem, eu uso 9 e o tamanho 9 para mim ficou perfeita. Quer ouvir o Grip? Ouve aí, ó. Olha só. Bom, essa luva ainda não tem lavagem, mas eu vou fazer um pequeno teste de gripe aqui e mostrar para vocês. E para fazer esse teste de gripe, eu vou utilizar aqui a bola oficial do campeonato francês, a Elisia Match Pro. Sem lavagem, hein, pessoal? top, né? Olha só. Uou! Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês em detalhes aqui o fechamento da luva como é. Olha só, aqui tem um velcro, aqui também tem, né? Então, ó, primeiro a gente fecha esse lado, isso tudo aqui é velcro, tem aqui uma lingueta para poder ajudar na hora de você fechar quando você está vestindo a outra luva. aí você passa essa aqui por trás e estica, ó. Aí ela vira aqui uma palma estendida. Olha só, o mesmo látex Absolute Grip está aqui. Então, isso facilita na hora de você fazer uma cama, na hora de você fazer uma entrada, então aumenta a área de gripe da luva. Isso eu gosto muito. Uma característica do látex Absolute Grip é que além de gripe, ele também tem ótima durabilidade. das palmas profissionais que você encontra no mercado, essa é uma das mais resistentes que você vai encontrar. Bom, eu estou muito ansioso, não vejo a hora de estrear a luva, fazer os treinos na RP e também fazer os jogos. E se você quer ver o teste de campo dessa luva, comenta aqui embaixo, faz o teste de campo. Aí eu vou gravar e vou mostrar para vocês o desempenho da luva, combinado? Bem, galera, eu disse que no final eu ia dar uma boa notícia para vocês. A USPORT também é uma nova parceira aqui do canal e eu queria falar para vocês que agora, se você quiser comprar a sua Absolute Grip ou quiser comprar qualquer luva da USPORT, qualquer produto da USPORT, você vai utilizar o cupom de desconto EUJOGOGOGOL, tudo junto como está aqui na tela, no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Vai no link na loja da USPORT e você vai ter não 5, não 10, você vai ter 15% de desconto, tá bom? 15% para você comprar e mais, você ainda vai ter o frete grátis para compras acima de R$199,00. Falando de preço, pessoal, você vai encontrar essa luva entre R$600,00 e R$700,00. Sem contar o desconto, se você usar o cupom de desconto que eu deixei aqui, você vai pagar mais barato que isso. Eu sei, pessoal, que ainda é um valor alto, mas vocês têm que levar em consideração o valor do dólar hoje em dia, tá muito complicado para você importar luvas e se você for comparar com as luvas que estão saindo no mercado, todos os modelos profissionais estão chegando em valores bem altos. Mas esse daqui, pessoal, é uma das melhores opções que você vai encontrar sem dúvida alguma. Então é isso, pessoal, aproveita o cupom de desconto, corre lá e garante a sua agora. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então, por favor, deixa aquela curtida para ajudar o canal e se você não é inscrito, se inscreve. Combinado? Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!